Música Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, vamos dar início a mais um programa, gente, que é notícia. O nosso convidado de hoje é um homem de Deus, que é simples, a gente recebe muitos pedidos para que ele volte ao nosso programa. E hoje, além da palavra de Deus, ele vai também passar algumas orientações sobre esse mal que está assolando o nosso país e também o mundo, que é o coronavírus. Vamos a um breve comercial e retornaremos. Música Retornando aos nossos comerciais, o nosso convidado de hoje, há pedidos, porque ele sempre vem e sempre Deus o ilumina, muitas mensagens gloriosas que vão aos lares de vocês e as pessoas vêm comentar como foi bom aquele assunto que vocês abordaram com o pastor Apóstolo Josué. É um prazer em tê-lo novamente no programa, gente, que é notícia. Graças a Deus, o prazer é todo meu de estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus, um pouco da nossa experiência com Deus e também fazer esse contato de utilidade pública para ajudar todos os nossos amigos, todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, a nossa imagem. Quero deixar um grande abraço para todos vocês e eu tenho certeza que esse programa será uma benção, um campeão de audiência aqui com Dona Irani, com o nosso cineasta Patrick Canelas e com toda a equipe aí da Nova TV, Canal 14. Um grande abraço para todos os que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado. Apóstolo, a Bíblia Sagrada já nos orienta como nós nos prevenirmos para o futuro sobre os problemas que vão vir. E a gente está sentindo que cada dia que passa é uma coisa diferente, um cumprimento bíblico, que está cada dia mais acontecendo. Vamos abordar esse assunto. É verdade. Olha, é uma pergunta muito importante, muito inteligente. E muitas pessoas estão assim, querendo saber por que tanta coisa tem acontecido, né? Você pode observar que a partir do século XX em diante, século XXI, nós temos uma incidência de muitas pestilências, doenças. Nós vemos também a banalização da vida, a falta de amor ao próximo, a degradação da natureza, o aumento dos desastres naturais, a contaminação da raça humana, a degradação da natureza, a falta de amor, a falta de perdão, a agressividade, a violência. Tudo isso está profetizado na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu quero ler aqui um texto muito interessante, que os próprios apóstolos perguntaram para o nosso Senhor. Eles perguntaram para Deus quando é que haveria o sinal da volta dele. Sinal é alguma coisa que nós possamos ver, alguma coisa que se torna visível. E existem três tipos de sinais, os sinais naturais, os sinais simples e os sinais extraordinários. Os sinais naturais são os sinais da natureza. Os sinais simples são aqueles sinais que Deus nos alerta por coisas assim fundamentais. Por exemplo, a gente às vezes se sente sozinho, aparece uma borboleta, aparece um passarinho. Aí Ele está dizendo para você, olha, eu estou contigo, eu sou o Criador de todas as coisas. E existem sinais grandiosos, extraordinários, que são esses cataclismas que têm acontecido no mundo. Ou seja, é uma alerta de Deus para que a gente possa estar preparado para os tempos do fim. Olha que palavra de sabedoria, que palavra registrada pelo apóstolo Mateus, que está aqui no capítulo 24 e diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo primeiro. E quando o Senhor Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele, os seus discípulos lhe mostraram a estrutura do templo. E o Senhor, porém, lhes disse, não dê de tudo isso, em verdade fugiu que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E chegando o Senhor e assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se também a ele os seus apóstolos, em particular, dizendo, dizem-nos, Senhor, quando serão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda a este mundo. Preste bem atenção. A palavra de Deus está nos ensinando que o Senhor, Ele deu pistas que Ele voltaria a este mundo, a este planeta Terra. Ele veio, pregou a palavra, ensinou o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da fé. Ele curou os enfermos, expulsou os demônios, Ele trouxe a libertação e a salvação. E o que eles estão perguntando, quais seriam os sinais? A primeira coisa que o Senhor falou, que já foi cumprida, é que aquele templo suntuoso, o templo do rei Salomão, que foi reconstruído depois pelo rei Herodes, Aquele templo foi totalmente saqueado, foi totalmente destruído no ano 70. O imperador César Augusto mandou, então, o general Tito invadir a Judéia, invadir a terra de Israel e eles cercaram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, ano 70 da nossa era cristã. E eles atacaram o povo de Israel e destruíram completamente o templo. E só ficou aquela ruína, as paredes do muro, que é chamado hoje Muro das Lamentações. Por quê? Porque os judeus ortodoxos, eles vão lá para fazer as suas preces e eles choram, porque aquilo ali representava um patrimônio histórico nacional e que foi destruído. Era um patrimônio, era uma maravilha do mundo o templo de Jerusalém. E agora temos essa pergunta, os apóstolos chegam perto do Senhor e eles perguntam ao Senhor, Senhor, dizem-nos quando irão acontecer essas coisas e quais serão os sinais da tua volta a este mundo? Então, o Senhor Jesus veio pessoalmente, Deus se fez carne, habitou entre nós. Ele é chamado Emmanuel, que traduzido é Deus conosco, o Deus forte, o Deus conselheiro, o Pai eterno, o soberano da paz. Ele viveu, ele pregou, ele se sacrificou, ele entregou a vida por toda a humanidade. Quem foi o único que morreu pela humanidade? Foi o Senhor Jesus Cristo. Qual foi o único que ressuscitou dentre os mortos? E a história dividida em antes dele e depois dele? Foi o Senhor Jesus Cristo. E o que eu vejo aqui mais interessante, que a história não termina com a morte dele, mas a história continua com a ressurreição. E agora está sendo dito na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo voltará. Então, olha os sinais que antecederão a volta do Senhor a esta terra. Ele disse assim, Mateus capítulo 24, no versículo 4 diz assim, E o Senhor respondendo disse-lhes, Acautelai-vos, ou seja, tomem cautela, que ninguém vos engane, Porque muitos virão no meu nome dizendo, Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Observe bem como existem pessoas que não creem, como existem pessoas que se acham donas da verdade, não acreditam em Deus. E tem também pessoas que estão com filosofias, com tantas filosofias que não acreditam na palavra de Deus. E eles se consideram o caminho, eles se consideram uma verdade absoluta. Quantos aí que apareceram, quantas religiões, quantas seitas. É até gente que se acha, que pensa que é Jesus Cristo. E temos muitos falsos profetas, nós temos que ter muito cuidado, porque meu querido, minha querida, se aquela mensagem não tiver base bíblica, não estiver aqui na palavra de Deus, mas se tiver apoiado apenas em tradições, em dogmas humanos, em filosofias humanas, então ele vai se enquadrar nesse caso aqui de falsos cristos, falsos profetas. E a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, eles enganarão a muitos. Quanta gente enganada, tem gente que prega o suicídio como uma forma de libertação. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com muita prosperidade, e a tenham com abundância. Em João, capítulo 10, verso 10. E a Bíblia continua dizendo, Porque muitos virão no meu nome, olha só, usarão o nome do Senhor em vão. E a Bíblia continua dizendo, Ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Observe bem, guerras, revoluções, rebeliões, sedições, quantas coisas aí que nós temos visto nesse mundo, um país querendo invadir o outro, seja por causa até mesmo da religião, eu não concordo com a sua religião, eu vou te matar, eu vou te decapitar. Quantos aí tentando matar o seu próximo por causa das riquezas, por causa da ganância pelo dinheiro. Então o Senhor já havia profetizado o quê? O aumento da violência. Você vê uma pessoa às vezes assaltada e a pessoa às vezes, ela apanha do ladrão, do bandido, do marginal, do malfeitor, porque ele queria ter mais, ele queria pegar algo mais. E tem uns que são tão cruéis que eles podem até matar a pessoa. Ah, esse celular não presta. Aí pum, dá um tiro na pessoa. Meus amados, observem o que a palavra de Deus diz. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Preste bem atenção, as guerras têm sido aumentadas. A partir do século XX, quantas guerras, e com um poder destrutivo, terrível, aliás, bombas atômicas, preste bem atenção, nunca na história da humanidade teve tanta matança, como agora, a partir do século XX. Então está havendo uma aceleração das informações. E depois ele continua dizendo, haverá fomes. Aqui no Brasil, tem gente que está desempregada, tem gente que está padecendo, tem morador de rua, tem pessoas que estão na medicância, tem pessoas que estão aí no Nordeste, totalmente fora daquele padrão de normalidade. As pessoas estão passando dificuldade e passando fome. Uma coisa é você ter vontade de comer alguma coisa, aí você tem o dinheiro, você vai lá, faz um lanche, compra um biscoito, compra um hambúrguer, faz um lanche gostoso, uma coisa saudável. Outra coisa, é você não ter o dinheiro e padecer fome, você só beber água. Então, essa palavra profética, ele está dizendo o seguinte, vai aumentar a população e o número de alimentos vai reduzir, a produção de alimentos vai reduzir. A Bíblia está dizendo que haverá também, sabe o quê? Pestes. O que são pestes? São doenças, muitas das vezes até incuráveis. Você já observou como é que tem aumentado o câncer, o CA, o câncer no mundo? Como tem aumentado o câncer de pele, é câncer em toda a parte do corpo. Observe bem isso. Apóstolo, quando a gente vê que está se conseguindo um remédio para determinada doença, aparecem outras. Nós vamos terminar esse bloco, gostaria que o apóstolo nos mandasse um louvor. Vamos louvar, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Repete comigo, o Senhor é maravilhoso. Maravilhoso. Aqui, a palavra, eu vou deixar aqui com a senhora e nós vamos pegar esse violão lindo e nós vamos louvar o Senhor, porque aonde Deus está, a bênção acontece. O Senhor da glória, Deus forte, Deus poderoso, rei do universo, o Senhor é uma bênção em nossas vidas, o nosso maior bem. Jesus é maravilhoso, Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus, Ele não é sonho, mas Ele é real. Ele é a paz, o amor, a alegria, a vitória. Estou falando de quem? Do Senhor Jesus Cristo, Ele é a paz, o amor, a alegria, a vitória. Estou falando do Senhor, do Senhor Jesus Cristo, Ele é a paz, o amor, a alegria, a vitória. Estou falando de quem? Do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória ao Teu nome, meu Deus, Deus forte, Deus maravilhoso, é o Senhor Jesus, e o povo de Deus diga, Amém. Retornando aos nossos comerciais, aposto, vamos continuar sobre esse assunto, que os tempos estão se abreviando, a gente percebe, amanhã já é sexta-feira, quando você vê, amanhã já é sexta-feira, as semanas parecem os dias muito corridos. É verdade, a Palavra de Deus, ela vai se cumprindo, e a gamba de informações, elas, as informações vão se multiplicando, e o tempo da nossa concepção, parece passar mais rápido, é um tempo de 24 horas, mas quanto maior a informação, maior a aceleração psíquica. E continuando aqui, no ensinamento bíblico, da Palavra de Deus, o Senhor está dizendo, que nós teremos guerras, rumores de guerras, sedições, crises mundiais, na política, nas famílias, e aí continua dizendo, haverá nação contra nação, reino contra reino, aí ele começa falando sobre fomes, nós já explicamos aqui, e agora ele começa a dizer, que haverá, sabe o que? Terremotos, cataclismas, é uma coisa terrível, como tem aumentado, a partir do século XX, o número de terremotos, terremotos no mundo, observe bem, um dos maiores terremotos, que nós tivemos aqui, pertinho de nós, na América do Sul, no Haiti, em 2010, observe bem, como é que devastou, um país todo, um simples terremoto, mas com uma escala, Richter, muito grande, ele foi, totalmente arrasado, até hoje, o Haiti está com dificuldade, de se levantar, a ONU, colocou a força de paz, à disposição, o Brasil foi lá, para ajudar, os bombeiros militares, nossos valorosos, bombeiros militares, foram lá também, para ajudar, as forças armadas foram, observe bem, terremotos, e pode ver que, os vulcões também, que estão atormecidos, os cataclismos, vulcões, tsunamis, olha, em 2004, ali na Indonésia, tivemos ali, aquele maremoto, aquela tsunami, no Japão também, tivemos terremotos, tivemos tsunami, observe bem, que tudo isso, antes de ter acontecido, o nosso Senhor, já havia profetizado, então, está havendo, um aumento, olha essas enchentes, gente, aqui em 2011, tivemos aqui, uma catástrofe, a pior que já aconteceu, em Nova Friburgo, e até mesmo, no nosso Brasil, em termos de acidentes, desastres naturais, tivemos agora, Brumadinho, aquela reputada, presa, aquela situação terrível, olha o trabalho, que os bombeiros militares, tiveram, ali durante, aquele tempo, e ainda estão trabalhando, até hoje. Essa tragédia, que está acontecendo agora, nós perdemos, dois valorosos bombeiros, olha só, meu Deus, estão lá, ainda não foi retirado, o corpo de um, meu Deus, foi salvar a família, é isso que acontece, em São Paulo, também, tivemos ali, a morte dos bombeiros, observe essas enchentes, todas, toda essa sorte de desastres, tem aumentado constantemente, agora, é bem verdade, que o homem, ele é culpado de muita coisa, porque ele está destruindo a criação de Deus, a natureza, faz parte da criação do Senhor, e você pode observar, eu estava vendo aquelas fotos, as fotos de Nova Friburgo, como é que Nova Friburgo era romântica, eu mudei para ti, não foi? Foi, que coisa linda, olha, a gente via os morros, as colinas aqui em Nova Friburgo, não tinha habitação nenhuma, eram fazendas, e agora, a gente vê o crescimento desordenado, isso aí, há séculos, não dizendo o que foi, agora, nesse recente, atual, assim, na situação desse século, não, mas isso aí, há séculos passados, a ocupação desordenada do solo, pela ganância também do dinheiro, aí sabe o que acontece? As pessoas vão para a área de risco, não há uma política pública, é de construção de casas, de apartamentos, no rio, as ruas caíram dentro do rio, meu Deus, observe bem, então tudo isso é profético, a degradação, o lixo que eles colocam nos rios, meu Deus, eu me lembro que antigamente, as águas do rio Bengala, era um cristalino, peixe, a pessoa podia beber, a água do rio Bengala, eu mando para ti, aqui o governo Feliciano Costa, ele represou o rio Tchimabá, é verdade, que coisa linda, as pessoas podiam nadar no rio Bengala, que coisa linda, aí a pessoa vê hoje, o rio se tornou um depósito de esgoto, gente, que pecado, gente, isso joga até colchões, meu Deus, é uma desonra, é uma degradação do meio ambiente, as pessoas desmatando, olha só, por que que tem aumentado esse calor? O calor tem aumentado também pelo desmatamento, quantos condomínios, quantas construções foram feitas, quantas árvores foram destruídas, e aí o oxigênio é reduzido, porque as árvores, elas produzem, a vegetação, elas produzem o oxigênio para nós, então a Bíblia está dizendo terremotos em vários lugares, e o Senhor chama todo esse processo de princípio das dores, quer dizer, não é a grande tribulação, é o princípio apenas, está começando, então você vê a degradação da raça humana, e ele continua dizendo, olha só, mas antes disso, onde vos entregar para serem atormentados, matar-vosão, sereis odiados por todas as gentes, por causa do meu nome? Nesse tempo também, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O amor está se esfriando, hoje de manhã estava dando na grande mídia, uma mãe que colocou na mamadeira da filha cocaína, na tua criança foi presa. Olha só, a falta de amor, o ódio, a degradação da família, a família natural hoje, não existe mais, é difícil ver aquela pessoa que tem uma família natural, hoje a família virou um agrupamento de pessoas, um ajuntamento de pessoas, e tem gente que está pensando que você pode até ter um animal, ter até relações com o próprio animal, casar com o animal, e a bestialidade, Deus condena toda essa forma. Uma propaganda da grande mídia, que a senhora casou com um ganso. Misericórdia, olha que ignorância, gente, olha como é que o Senhor, Ele nos previneu, a palavra de Deus diz assim, no versículo 11, surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. O que são falsos profetas? Pessoas que ficam enganando, eles não se baseiam na palavra de Deus, ou até usam a palavra de Deus, mas para enganar as pessoas, então a gente tem que ter muito cuidado. E a Bíblia diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de Deus muito se esfriará. Existem três palavras interessantes, pecado é errar o alvo, aquilo que Deus determinou, iniquidade, sujeira, são coisas sujas, a gente vê notícias sujas, a internet, muita sujeira, e também nós vemos também a transgressão, transgressão é a desobediência, são três palavras chaves. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a sujeira no coração do homem, o amor de muitos se esfriará. Mas ela tem uma bênção, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora tem um outro sinal da volta do Senhor, que está em Lucas, que haverá sinais espantosos no céu. Então, muitas pessoas ficam falando aí sobre objetos voadores não identificados, e também essas luas de sangue, que, por incrível que pareça, elas aconteceram nos dias das festas solenes de Israel. Uma coisa interessante, se você for olhar na internet, você vai comprovar isso que eu estou falando. E existe um sinal que já está se cumprindo, o Evangelho do Reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, esse cumprimento já está acontecendo. O Evangelho está sendo pregado em várias nações, em várias culturas, não para modificar a cultura, mas para levar a palavra da fé, a palavra da verdade. Uma vez eu estava vendo uma foto de um certo jornal, de uma certa denominação evangélica, cristã evangélica, aparecia, sabe o quê? O pastor ensinando os esquimões no iglu. Iglu é uma casa de gelo. Eu fiquei impressionado, lá no Polo Norte, e ele ensinando, com a palavra de Deus aberta, e aqueles homens sentados, o pastor, o ministro de Deus, estava em pé, e ele com a palavra de Deus aberta, eu falei, meu Deus, até onde a palavra de Deus chega? E onde a palavra de Deus chega, a bênção chega. O cumprimento bíblico diz que tem que ser levado a todos os locais. Em todos os locais. Olha, nos hospitais, nas escolas. A gente vê lugares mais incríveis, até o homem de Deus lá, levando a palavra. É verdade. E uma coisa que eu quero deixar, deixar uma observação, quando a palavra de Deus não entra, o mal entra. Então, observe bem, muitos atentados terroristas dentro das escolas, essa violência toda, observe bem, nós tivemos aí as notícias. A igreja já está vendo, as pessoas indo lá para fazerem maldade. Maldade, querer roubar, querer assaltar. E nas escolas, principalmente, tem sido alvo de ataque maligno, de quê? De pessoas inescrupulosas, que levam a violência para as escolas, que levam a destruição para as escolas, que agridem os professores. Quantos professores estão sendo agrididos? Nós temos tanto respeito para os professores, né? É a depravação da raça humana. A raça humana está sendo depravada e nas escolas. Então, a palavra de Deus, quando ela entra, o que acontece? Há uma reflexão, há um limite, porque o limite tem que ser dado. As pessoas vão precisar de um limite para que possa estar refreando seus impulsos de agressividade. Quando a palavra de Deus entra, haverá uma disciplina, haverá uma forma didática que vai colaborar com a educação. Então, é muito importante ter a palavra de Deus nas escolas. Eu, quando estudei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, sabe o que nós fundamos ali? A Associação de Alunos Cristãos Evangelicos dentro do Colégio Militar e existe até hoje. Quando nós fomos para a Academia de Oficiais do Corpo de Bombeiros, nós também criamos ali um núcleo de cadetes evangélicos dentro da Academia de Oficiais. Então, aonde a palavra de Deus entra, a palavra de Deus ela traz o que? A fé, traz a esperança, traz o conforto, traz a paz, traz o amor, traz o sobrenatural de Deus. Então, se você está me assistindo agora, creia que este programa vai lhe fazer muito bem, porque este programa ele não está sendo baseado em filosofia humana, em política, em conhecimentos culturais apenas, mas no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. É isso que nós estamos falando, não estamos falando aqui de religião, seja lá qual for o seu credo, ou se você não tem nenhum credo, mas o mais importante, independentemente daquilo que nós pensamos, é que o Senhor é real, falado, muito antes de acontecer todas essas coisas. Apóstolo, nós estamos partindo para o encerramento do segundo bloco, nos brinde como novo louvor. Então, meus queridos, vamos buscar o reino de Deus? Vamos buscar? E a tua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Oh, glória, olha só, o governo de Deus, o reino de Deus em nossa vida, na nossa cidade, o nosso estado, nosso Brasil, nosso mundo. Oh, Senhor, queremos buscar a tua presença, Senhor. Tua presença nos alimenta, a tua presença nos traz a paz, Senhor. A tua presença é tudo o que precisamos, Senhor, para vencer nesse mundo de trevas. buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale Aleluia! Aleluia! Oh glória a teu nome Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória a ti meu Deus. Aleluia significa louvai ao Deus vivo, que Deus nos abençoe. Amém. Aleluia! Aleluia, aposta. Nós temos ensinamentos bíblicos, ensinamentos tipo assim, José do Egito. Ele é uma experiência para os nossos jovens de hoje. O que podemos fazer com o ensinamento de José do Egito, ajudar nossos jovens de hoje? Muito bem, que pergunta maravilhosa. José do Egito, filho do patriarca Jacó, e ele nasceu num lugar chamado Arã. Filho também de Raquel com Jacó, que era sua mãe. E interessante que José, o nome José significa, sabe o quê? Deus acrescenta ou Deus prospera. Que nome lindo! Então tem muitas pessoas que têm o nome José e não sabem exatamente o significado. Porque num povo hebreu, na cultura hebraica, cada nome tem uma significação profética. Ele nasceu de um relacionamento amoroso do pai dele, Jacó, que o nome dele também foi transformado em Israel. Aquele que luta com Deus e vence, é o príncipe de Deus, Israel. Nome também muito forte. E José, ele foi assim, odiado pelos irmãos. Por quê? Porque o pai tinha uma preferência por ele. Porque já estava numa idade avançada, teve aquele filho. E José, ele se destacava pela obediência que ele tinha com seus pais. Os irmãos estavam ali com raiva dele por causa desse fator de preferência. E o que aconteceu foi que um belo dia eles tentaram matá-lo. Mas aconteceu que eles, em vez de matá-lo, eles acabaram vendendo José para os mercadores. E aqueles mercadores ismailitas levaram o José, ainda jovem, para a terra do Egito. E lá na terra do Egito, ele foi com ele. Era um rapaz que tinha uma excelente aparência. Era um rapaz assim, bem apresentável, fisicamente. E ele tinha a fé no Deus da palavra do Senhor. No Deus bíblico. No único e verdadeiro Deus. E ele foi para uma cultura totalmente politeísta. O que é politeísta? Muitos deuses. A cultura egípcia naquela época, eles admitiam na religião muitos deuses. E o José, ele foi com o coração voltado no único e verdadeiro Deus. Que é esse Deus da palavra do Senhor. Que nós estamos aqui compartilhando com você. E o que aconteceu? Ele foi para a casa do comandante da guarda, né? Uma parte do exército era a guarda, chamado Potifar. E a mulher de Potifar ficou apaixonada por ele e quis seduzir o José. Quis tirar ele do eixo da presença de Deus. E o que aconteceu? Ele não se deixou levar por aquela situação de assédio. Ele foi assediado. E ela tramou uma armadilha contra ele, dizendo que ele é que tinha feito aquelas coisas com ela. E Potifar, então, colocou ele no calabouço. E o calabouço ficava, assim, na parte funda do palácio do rei faraó. Faraó, no porão, exatamente. Num porão, numa cela. E com o copeiro. E ele começou, então, a partir dali, testemunhar de Deus e revelar sonhos. José, ele tinha um dom especial de sonhos proféticos. E ele interpretava esses sonhos. Então, o copeiro teve um sonho e ele interpretou aquele sonho, dizendo que, olha, você vai ser restituído. O padeiro teve um sonho e ele disse, olha, você será decapitado. E tudo o que José falou, verdadeiramente aconteceu. E passado-se muitos anos, José, então, estava ali sofrendo naquela cadeia, sendo um prisioneiro, um cárcere. E o faraó teve um sonho, um sonho terrível. Ele viu ali uma coisa que ninguém do Egito, os magos, os astrólogos, os feiticeiros, os idólatras e toda sorte de sábios do Egito não puderam interpretar aquele sonho. E José, então, foi chamado porque aquele copeiro, depois de muitos anos, falou, olha, tem um homem que tem o Espírito de Deus, dos deuses santos e pode interpretar esse sonho ao faraó. Então, José, ele devia estar barbudo, então ele fez a barba, porque no Egito eles não usam a barba. Naquela época, eles se barbeavam, eles se depilavam e usavam até perucas. Então, ele se apresentou diante do faraó, o faraó contou o sonho a ele e ele interpretou. E o faraó depois mudou o nome de José. Ele disse assim, seu nome a partir de agora vai ser Zafenat Paneia. O que significa Zafenat Paneia? O descobridor dos mistérios profundos. Olha que coisa interessante, Zafenat Paneia. E ele foi, então, ali colocado como um governador, abaixo do rei, abaixo da rainha. Ele foi colocado como um governador. E aquilo que havia sido interpretado no sonho, verdadeiramente aconteceu. Sete anos de fartura e sete anos de fome em toda aquela região. Houve fome, houve escassez de alimentos. E o que José fez? Ele pegou e colocou, assim, silos, vários compartimentos para que colocasse ali os cereais. E numa dessas situações, quem é que vai? Porque a fome se agravou. Quem é que vai lá pedir para comprar os cereais? Os irmãos. E ele reconheceu os irmãos. Mas como ele estava ali vestido, naquela indumentária egípcia, eles jamais poderiam saber que era José que estava ali. E José, então, ele vendo os irmãos, ele chorou amargamente, porque ele viu que os irmãos quiseram até matá-lo. Mas José tinha o coração voltado para as coisas de Deus. Para a paz, para o amor, para o perdão. É esse o mover de Deus ali. E depois, ele fez também uma estratégia. Ele ficou com o irmão caçula dele, chamado Benjamim, que é o chamado filho da minha direita, o filho caçula ali de Jacó. E ele ficou com ele e os irmãos tiveram que voltar e trazer também o pai. E trazer também Jacó, que já estava com a idade avançada. E depois José se deu a revelar aos seus irmãos. E perdoou os irmãos. É forte. É muito forte, irmãos. Esse perdão. Então, José, esse líder, esse governador José, é uma tipologia do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos perdoou, que nos salvou, que nos libertou, quando ele verteu o seu sangue precioso naquela cruz. E ele, naquele momento supremo, ele falou assim, na hora da morte, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi esfolado vivo naquela cruz. Ele foi humilhado. O próprio Deus sendo humilhado por amor a mim, a você, a toda a humanidade. E ele verteu o seu sangue e ele fez a nova aliança no seu sangue. E quando ele ressuscita, a sua ressurreição é para a nossa justificação, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é a aplicação para nós hoje? Os jovens que estão me assistindo agora, famílias, vamos dar lugar à palavra de Deus, porque é muito melhor o jovem estar indo para a casa de Deus, do que indo para um lugar onde ele vai se prostituir, onde ele vai se perder, onde ele vai até pegar uma doença venérea, uma doença tipo AIDS, onde ele pode também traficar. É muito melhor o jovem estar com a palavra de Deus na mão do que estar com uma arma para assaltar, para matar, para fazer mal ao seu próximo. Deixa o jovem ir para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, que coisa gloriosa que eu fico assim emocionado quando eu vejo um jovem com a palavra de Deus na mão. Não apenas com o celular, mas com a palavra de Deus indo para a igreja, louvar, adorar a Deus. Deixa o jovem pular, deixa o jovem dar glória a Deus, deixa ele fazer aquele barulho. Sabe por quê? É muito melhor ele estar ali, gente, do que ele estar fazendo mal. Aí tem gente que fala assim, ah, mas ali abriu uma igrejinha, deixa aquela pessoa estar ali na igreja, porque é muito melhor aquele homem estar ali na igreja do que estar ali na esquina para querer te matar, querer te assaltar, querer te roubar. Aquela mulher, ela está lá na igreja, deixa ela na igreja, porque é muito melhor do que ela estar na medicância ou estar se prostituindo. Gente, uma questão de inteligência. Vamos dar lugar à palavra de Deus. Então, esse ensinamento e essa pergunta tão sábia que a senhora fez, é para nos dias atuais, que nos dias atuais você vê a depravação, a degradação da raça humana. Eu fico vendo, sabe, o que tem acontecido aí nos jovens, o que tem acontecido com a juventude. Meu Deus, o que está faltando? É exemplo, palavra de Deus, ensinamento, porque quando uma pessoa aprende, ela muda de comportamento e é para melhor, não é para piorar. O comportamento dela vai ser melhor. Uma vez eu estava com uma uma equipe que trabalhava comigo em um dos batalhões do nosso glorioso, invencível corpo de bombeiros, militar, e eu estava comandando ali muitos jovens em um projeto chamado Bombeiro Mirim. Isso aconteceu. E sabe o que aconteceu? Eles tiveram a formatura, eles tiveram instrução militar, instrução de ordem unida, educação física, salvamento, combate a incêndio, princípios básicos da defesa civil, primeiros socorros e também tiveram a instrução cívica para que ele pudesse ter amor à nossa pátria. E sabe o que aconteceu? Muitos papais vieram falar comigo na época, era capitão, em 1990, eles disseram assim, capitão Macedo, eu quero agradecer muito ao senhor, porque meu filho xingava palavrão, meu filho saía e não dava satisfação das coisas que ele fazia, meu filho já estava caminhando até para usar drogas e hoje meu filho, ele me chama de senhor, de senhora, ele me obedece, ele arruma o quarto dele, o quarto dele não está mais aquela bagunça, ele lava a cueca, a minha filha lava a calcinha, não deixa nada pendurado no banheiro, e isso tudo foi por causa dos ensinamentos. Eu falei, mas o mais importante é que eles estiveram recebendo uma instrução boa e é isso que nós precisamos, irmãos. O jovem, ele precisa estar estudando para ser alguém na vida, não ficar na dependência de papai, de mamãe, de dinheiro de pai, de mãe. Eu quando comecei a trabalhar, eu comecei a ajudar a minha mãe, comecei a ajudar a minha família e agradecendo a Deus por todo aquele investimento e você que está me vendo e ouvindo, glorifique a Deus com as notas que você tira na sua escola, na sua faculdade, glorifique ao Senhor pelas suas notas. Então, essa palavra José, Deus acrescenta, Deus prospera, é para nós hoje. Nós precisamos de José aqui que possam realmente não se contaminar com as coisas do mundo, mas que possam ser um exemplo de filho, seja um filho de excelência, dê alegria para o seu pai, dê alegria para a sua mãe, honra o nome do seu pai, honra o nome da sua mãe, meu querido, minha querida. Eu estou sentindo aqui uma unção sobrenatural aqui e eu estou assim quebrantado, sabe por quê? Porque às vezes me dá uma tristeza no coração e ver jovens derrotados pelos vícios, pelas drogas, pelas prostituições desta vida e tantas coisas erradas, pelos maus comportamentos, pelas más companhias. É momento de dar um basta nisso tudo e isso só vem, irmãos, com uma palavra de fé. A palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Então é necessário que hoje nós possamos valorizar a palavra de Deus. Escondi a Tua palavra, Senhor, no meu coração para eu não pecar, para eu não vacilar contra Ti. Toma posse dessa bênção, toma posse dessa vitória e eu te abençoo, meu querido, minha querida. Eu abençoo cada papai, cada mamãe, eu abençoo os filhos, eu abençoo os irmãos e que haja paz, que haja amor, que haja fé, que haja compreensão nas famílias e que tudo possa melhorar com os ensinos da palavra de Deus. Que maravilha! Quando a gente começa a falar da palavra de Deus, parece que o tempo corre mais ainda. Então nós já estamos terminando o nosso terceiro bloco. Vamos a um novo louvor. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Vou pedir para a senhora segurar essa palavra sagrada. Parece que é rápido, é igual quando o culto está muito bom. Quando você vê, você já acabou. Oh, meu Deus! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus maravilhoso, Deus vivo, glória a teu santo nome, meu Rei, meu Salvador. Jesus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e os seus problemas, falem com Deus. ele vai ajudar você. Oh, 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 oh. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, 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 oh. Ele é o autor da fé do princípio ao fim em todos os teus momentos. E ainda se vier, noite traz joeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até, fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noite traz joeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até, fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja, seja qual foi o teu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem a alegria Deus é amor, não te deixará sofrer Deus te torce aqui Para aliviar o teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os teus momentos Bem forte agora, canta comigo E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrido. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrido. O Senhor Jesus te quer sorrido, mas Deus te quer sorrido, mas Deus te quer sorrido. Amém. Temos sorriso para o Senhor, Deus te abençoe, ô glória. Vamos a um breve comercial e retornaremos. Retornando os nossos comerciais, apóstolo, nós sentimos a presença de Deus. E os nossos telespectadores também sentirão, mesmo o que nós sentimos aqui. A câmera está à sua disposição, considerações finais, agradecimentos. Eu te abençoe. Passando um relatozinho rápido sobre as prevenções sobre o coronavírus. Coronavírus. Muito bem. E como terapeuta, né? De coroa, né? É verdade. Como terapeuta naturista, terapeuta homeopata, psicanalista, não médico, Eu quero agradecer essa oportunidade para esclarecer que o coronavírus é um vírus Assim, que tem atacado as pessoas, como o vírus da gripe. E o que você tem que fazer? Hábitos salutares, hábitos higiênicos. Lavar as mãos, passar as mãos sempre na água, lavar os dedos, lavar as unhas. Está sempre passando álcool gel 70 graus, que é muito importante. Evitar também as aglomerações, assim, de pessoas que estão com alguma até suspeita de gripe. Evitar tocar nas pessoas, beijar, evitar a transmissão de saliva. Não precisa ficar com essa neurose aí de que isso vai. Não. Nós temos que fazer a prevenção. A prevenção é o melhor remédio. Então, você se prevenindo com hábitos higiênicos, hábitos salutares. Você tomando banho regularmente, se alimentando bem, melhorando a sua imunidade. O vírus, ele pode até entrar, mas vai sair. Não vai haver assintomatologia. Por quê? Porque o seu corpo está preparado. Você vai ter a imunidade. O que cura essa situação de gripe não é o remédio. O remédio ajuda no combate. Mas o que cura é a sua imunidade. Então, procure se alimentar, dormir direitinho, procure ter os hábitos higiênicos. E, nesse momento atual, a Organização Mundial de Saúde nos adverte que nós devemos evitar ficar em contato, assim, abraçando, apertando as mãos ou até beijando para que não haja um contágio, uma transmissão. Tá bom? E eu quero aproveitar essa oportunidade também. Se você quiser a nossa ajuda, estamos ali à disposição na Assembleia de Deus, Ministério Apocalipse. Um abraço, Bispo Júlio César, meu gerro, meu filho do coração, casado com a minha linda filha, a pastora Mayla, que ela é muito linda. Ela é muito linda, maravilhosa. Um abraço, pastora Mayla. Quero agradecer a Deus pela assistência a esse programa campeão de audiência. Estamos ali, olha, terça-feira, 19h30, Avenida Governador Roberto Silveira, 1420, no Jardim Ouro Preto, pertinho ali, do lado do Posto Shell, pertinho da Autopeças Antônio. Ali você vai ter a palavra da fé, a palavra que levanta, a palavra que cura, a palavra que traz o bálsamo para as nossas vidas. Assembleia de Deus, Ministério Apocalipse. E eu quero lhe convidar para estar lá com o Bispo Júlio César, meu filho do coração, a pastora Mayla, que é a minha filha, minha linda filha, abençoada de Deus também. Quero agradecer a você a sua presença. Estamos ali, terças-feiras, 19h30 e às sextas-feiras, 19h30. Aos domingos, 18h30. Aí você vai perguntar, Posto, onde é que é o endereço? Avenida, governador Roberto Silveira, 1420, no Jardim Ouro Preto, ao lado do Posto Shell, e ali pertinho da Autopeças Antônio. Você viu ali a padaria Fripão, primeiro ponto de ônibus, como que vai ali para Conselheiro, depois da padaria Fripão. Está ali bem grande, assim, uma placa amarela, Assembleia de Deus, Ministério Apocalipse, tá bom? E aproveita também o sejo, se você quiser ser tratado pela ciência da homeopatia, pela psicanálise. Humildemente, eu lhe convido para que você esteja conosco ali no plano de assistência à família. O PAF é uma maravilha, é um trabalho beneficente. Ali tem funerária, tem próteses, tem moletas, tem cadeiras de rodas. E você indo lá, você está ajudando, fazendo o bem, fazendo a caridade para muitas pessoas. O valor da consulta é um valor popular e eu quero dar também no seu emocional, no seu mental. Quero lhe ajudar nessa área da ciência da homeopatia, como terapeuta homeopata não médico. Às vezes a pessoa me confunde com médico e me confunde com psiquiatra. Não, eu sou psicanalista e terapeuta homeopata e estou pronto para lhe ajudar. Tenho uma formação acadêmica para isso. Então, eu gostaria de deixar o telefone também, 2522-8734. 2522-8734. Você pode marcar a sua consulta, será muito bem recebido. E vai ser um prazer conhecer a sua pessoa ali também no consultório. Estamos aí prontos para servir, prontos para ajudar. Olha, muito obrigado por essa grande oportunidade de poder compartilhar um pouco desse conhecimento bíblico e também fazer esta campanha de utilidade pública. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te prospere. Que Deus te alcance. Que o Senhor esteja sempre te guiando. Esteja sempre te protegendo de todo o mal. E te prosperando a cada dia. Que Deus te acompanhe. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Gratidão, meu Deus. Muito obrigado. Agradecendo mais uma vez ao apóstolo Josué, que atendeu a nossa chamada. Ele é muito requisitado que volte. Agradecendo os nossos telespectadores, mandando um grande abraço para a minha grande amiga, a Luísa Lange, seus familiares. E também para o Dauro da Casa Fricul. Agradecendo a todos. Convidamos para o próximo programa, Gente, que é notícia. Nova TV, nossa força, nossa voz. Nova TV, nossa força, nossa voz.